E aí povo, bem-vindos aí ao meu canal, hoje, gente, hoje é quarta-feira de cinzas, eu tava comentando aí com o pessoal que já tá na sala, os meus problemas sexuais aí, né? Minha cachorra teve AVC ontem, não dormi à noite, hoje eu fiquei o dia inteiro no veterinário correndo com a cachorrinha, né? Gastei grana pra caramba e é isso aí. E agora tô aqui dando aula pra vocês numa quarta-feira de cinzas. Ó que maravilha! Mas a vida é assim, né? Bola pra frente. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é César e eu tenho uma novidade pra vocês. Moçada, é o seguinte, virei youtuber, né? E quando você vira youtuber, você começa a ter hater. E eu até tava conversando na aula passada. Hater é um pé no fiofó, né, cara? Brincadeira esses caras, meu. O cara consegue me tirar do sério, meu. Um jornalista, cara, jornalista, entrou lá e começou a falar umas... Pode falar merda? Pode? Merda não é... Falou umas merda pra mim, cara? Eu fiquei muito puto da vida. Daí o que eu fui obrigado a fazer? Porque ele deu a entender que ele era superior. Superior porque ele é jornalista. Cara, ô racinha, cara. O nego não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe a minha formação, não sabe a minha experiência de vida. Não me conhece, cara. E daí eu fui obrigado a fazer uma página na internet. Porque eu não ia ficar batendo boca com o cara. Eu ainda vou responder pra ele no... no Facebook. Vou tornar público a resposta. Né? Vou dar umas patadas nele. Mas pra isso, então, eu falei assim, porra, vou ter que mostrar pro cara o que eu fiz. Tá? É, deu hate, cara. Deu hate num... lá. Deu hate? Não. Se fosse só o hate, não é problema. O problema é que ele veio me xingar ainda, cara. Me desmerecer. Eu fiquei muito puto da vida. Eu fiquei muito puto da vida. Bom, de qualquer maneira, não é motivo aqui pra falar, mas eu fiz uma página. Vou colocar aqui, ó. O meu site... Deixa eu ver. Tem www na frente. É, hater babaca. Eu não tenho ninguém pra me defender, cara. Eu que tenho que me defender sozinho. Mas, assim, daí eu fiz um site. Esse site eu já tinha vontade de fazer pra organizar melhor as listas de estudo, né? Porque como eu dou várias aulas e gravo vários vídeos e o YouTube é meio esquisito. Eu coloco a playlist, mas você entra lá. Às vezes você não sabe a ordem certa. Ou você não consegue achar o vídeo que você quer. É um caos, né? Então, eu fiz um site aí. Tá aí no chat. Tá? É, pra... Pra vocês aí entrarem lá e... Né? Um dia eu ainda vou vender curso lá. Isso, Diego. Fui eu que fiz na mão. Você já entrou lá? Pô, legal. O que eu preciso é o seguinte. Críticas. Críticas e sugestões. O site ainda tá em construção. Então, ao longo aí do... No semestre aí... Vai. Se você fizer o meu curso de HTML, você vai conseguir aprender a fazer site legalzinho. Desse jeito. Se quiser, né? Depois eu vou fazer um curso de PHP também. Talvez eu faça um curso de JavaScript. Por exemplo, tem uma aula que eu tô dando, que é jogos... Introdução a jogos digitais, né? E... E... Jogos digitais, a gente vai aprender JavaScript. Além de mexer com alguns engines aí de joguinho e tal. Mas já tem curso de computação gráfica. Pô, até álgebra eu acho que tem curso gravado. Álgebra linear. Cara, é assim, meu... Eclético. Minha vida é eclética. Eu sou eclético, eu faço tudo. Inclusive, quando eu criar coragem... Eu vou... Eu vou fazer... Vídeos de opinião. Ou seja, eu vou pegar esses haters... Cara, e vou colocar os caras... Porque eu não sou politicamente correto, cara. Se tiver que xingar, eu xingo. Eu pago pra não entrar numa treta, cara. Mas também, quando eu entrar, eu pago pra não sair. Mas a orelha de vocês não é penico. A gente tem que fazer a aula, tá? Desculpa aí o desabafo. E até bom eu ter dado uma desabafada dessa. Porque daí eu acordo, moçada. E eu tô dormindo. Eu tô com sono. Então, vamos fazer o seguinte. A aula da gente é hoje... É o curso de sistemas embarcados, né? Então, é o seguinte. Sistema embarcado é qualquer coisa que você coloca no naviozinho. A gente aprendeu isso, beleza. Então, pois no navio virou sistema embarcado. Pois na nave espacial virou sistema embarcado. Mas, não esqueça de se inscrever no meu canal. Eu ainda tenho só 300 assinantes. Eu preciso chegar na marca de 17 milhões. Então, falta bastante. Quando eu chegar em 17 milhões, cara... Ah, Felipe Neto. Ah, Nando Moura. Eu vou falar tanto desses caras. Vocês não têm noção. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tá? Ó, Eduardo. Ô, faz propaganda, Eduardo. Não vê, cara. Dá joinha. Compartilha com o povo. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Tem gente aqui na sala que não é inscrito no meu canal ainda, né? Então, vou fazer o seguinte. Já se inscreve no meu canal lá. Para eu aumentar a quantidade de seguidores. É só clicar nesse link aí. Vai perguntar se você quer se inscrever. Se você falar sim... Pô, de repente eu consigo ganhar mais uns 20 inscritos aí. Para quem não é inscrito ainda. Começa a subir. Já chega no 340. Chegou no 340. Você compartilhar esse link aí com um monte de gente aí. Ó, por exemplo. O Thiago saiu da reunião. Saiu da aula. Por quê? Porque ele não quer ver propaganda. E tá certo. Deixa eu compartilhar o negócio. Compartilhar, compartilhar, compartilhar minha aula. Cadê o compartilhamento aqui? Apresentar agora. Agora, vamos compartilhar. O que é que eu quero compartilhar? O meu PowerPoint. Olha lá. Povo do Brasil, Varon News. Vocês estão vendo já aí? Alguém fala comigo. Que eu não estou nem olhando para o chat mais, cara. Eu estou na... Olha lá. O Gustavo já se inscreveu. Meio ponto para o Gustavo. Na média. Vamos lá. Sistemas embarcados. Bom, a aula passada aqui já está... Deve estar gravada e já deve estar feito o upload dela aí. Vocês podem rever a aula. A gente discutiu mais ou menos o que era sistemas embarcados, né? Mas, óbvio, que a gente vai aprofundar um pouco mais. Aquela aula foi só para a gente ter uma ideia. Se a gente for resumir aquilo tudo que a gente falou, a gente imagina que o sistema embarcado é uma plaquinha pequenininha, tá? Que tem uma circuitaria eletrônica. Não é um processador, né? Não é aquela marca, né? Não é uma Intel, uma AMD, uma Qualcomm da vida, né? Mas, cara, faz um monte de coisa. E, na realidade, os sistemas embarcados, eles são projetados para fazer coisas simples. Eles são mais baratos e etc, etc. Então, a gente vai ver hoje, tá? Com um pouquinho mais de profundidade, né? O que é o sistema embarcado. A fonte da informação que eu peguei, tá? A gente chama de computadores embutidos aí. O cara chama de computadores embutidos, né? Na realidade, o que são esses negócios aí? Vamos ver mais formalmente, tá? Que um computador embutido, ou um sistema embarcado, tá? Ou microcontroladores embarcados, né? Ou até computador em um único chip, tá? Esses caras, eles são compostos por processador dedicado com finalidade de executar uma aplicação específica. Eu lembro que a gente falou, né? De colocar a minha máquina de lavar roupa ou minha geladeira na internet, né? Para eu saber se tinha cerveja ou não lá dentro. Ou seja, uma plaquinha que eu coloque na minha geladeira para fazer exclusivamente, tá? A comunicação do que ela está sentindo, vendo na geladeira para a internet, por exemplo, eu posso considerar um sistema embarcado, né? O meu microondas, por exemplo, aquela plaquinha lá que você aperta o botãozinho para, sei lá, fazer pipoca, isso é que ela é um sistema embarcado, tá? E o sistema embarcado, ele é dedicado para fazer uma coisa específica. A maior diferença entre um sistema embarcado e um sistema de propósito geral, microprocessador, não só o tamanho, tá? Mas é que os microprocessadores de computadores, por exemplo, eles têm propósito geral. Então, dá para você programar muito mais coisas nele, né? Ele provavelmente possui muito mais recursos. Então, o sistema embarcado é uma coisa para resolver pequenos problemas, que não precisa de um computadorzão grandão, né? E ele faz coisas específicas. Mas o negócio está tão... A integração está ficando tão grande hoje em dia, que a gente já consegue achar plaquinhas de baixo custo, baratinhos, né? Que são os sistemas embarcados, tá? Que são tão potentes quanto um microcomputador antigo. Por exemplo, não. 386, de antigamente. Cara, dava para fazer um monte de coisa com 386. Dava para fazer computação gráfica, para você ter ideia. Eu usava o AutoCAD num 386. Claro que não era um AutoCAD, assim, tão AutoCAD como é o AutoCAD agora, né? Mas fazia tudo. A gente conseguia fazer as coisas, tá? Tá? Bom. Então, os sistemas embarcados, eles são utilizados em projetos de sistemas eletrônicos. Temos quando a principal função, a execução de uma aplicação específica, tá? Ou até um conjunto de aplicações, né? Que nem na minha geladeira, por exemplo, aqui na minha casa, o sistema dela, assim, além dela estar conectada na internet, ela tem uma outra função lá que conta as latinhas de cerveja dentro dela. Então, é um sistema embarcado com múltiplas funções, tá? Mas está dentro da geladeira, então, está relacionado com um único sistema. Ou seja, é uma plaquinha que está embarcado dentro da geladeira lá, né? Uma das características, então, do sistema embarcado, cara, é que é um produto que envolve o uso de eletrônica, ou seja, a parte da circuitaria em si, e software. Ou seja, tem uma parte de software e uma parte de eletrônica. A parte de software, cara, a gente não vai ter um sistema, né? Sei lá, um SAP, né? Inteirinho, dentro de um sistema embarcado. Porque a função dele não é fazer um SAP, não é fazer um sistema de venda de internet, né? Ele faz coisas um pouquinho mais simples. E eu lembro da boneca, da boneca lá, que eu falei para vocês. Então, a gente pode destacar que é uma combinação entre hardware e software. Olha que bonitinho. Eu já fiz a transparência, né? Eles também são caracterizados como sistemas reativos. Olha só. O que é um sistema reativo? Sistema reativo é que ele reage a alguma coisa. Então, moçada, sistema embarcado significa dizer que é um sistema que é dependente do ambiente no qual ele está envolvido. Vamos ver se a gente entende isso de uma maneira mais... para ficar mais clara na cabeça da gente. Se você faz um circuito para controlar toda a parte de injeção de um automóvel, por exemplo, e, além disso, controla a abertura das portas, temperatura do ar-condicionado, temperatura do motor, se queimou lâmpada e tal, isso é um sistema embarcado. É uma plaquinha pequenininha com software específico que vai fazer uma coisa específica. Só que ele é reativo, ou seja, ele reage no meio que ele está inserido. Qual que é o meio que ele está inserido? É no meio do carro, cara. Então, ele está dentro de um veículo. Se ele está dentro de um veículo, ele reage com esse veículo. E caso ele reaja com esse veículo, a gente caracteriza ele como um sistema reativo. Ele depende do veículo para funcionar. O microcontrolador, então, pode ser visto como uma caixa preta dentro do veículo. Geralmente é assim mesmo, que eles chamam... Como que chama? Comando, né? Ele chama de comando. Ah, o comando. Comando. Comando de tudo. O que é ali? É o microprocessador que está ali dentro, né? E entradas são fornecidas para o sistema. Dentro do sistema, ele processa alguma coisa e ele dá saídas. Geralmente, no comando do carro, uma das saídas vai controlar lá o negócio de motor lá, quanto de gasolina que vai injetar nos bicos lá do motor para causar combustão, né? O que vai fazer o carro acelerar mais ou menos. Então, isso é controlado por uma parte. Mas também, tem os outputs que são os alarmes, né? Alarme com o excesso de temperatura do motor. Parou de funcionar, vento in, não sei o que lá. A luz da seta funcionou. O cinto de segurança não está afivelado. Então, isso são coisas que o microcontrolador, o sistema embarcado, checa no ambiente que ele está inserido e depois ele dá a resposta. Se a gente for um pouquinho mais técnico, né? Porque na vida da gente, a gente está fazendo um curso de faculdade, né? Então, a gente, em princípio, né? No curso de faculdade, a gente vai ser melhor que os outros. Desabafo. Vocês são desabafos. Tem um cara que me tirou do sério esses dias, cara. Eu estou muito topê da vida com o cara. Mas, é isso aí. Um dia eu vou responder para ele. Então, é o seguinte, mas não é isso. A gente tem que colocar as coisas com um pouquinho mais de formalidade. Por quê? Porque a gente está no meio acadêmico e é o que o meio acadêmico espera da gente. Mas, é o seguinte, essa formalidade um pouquinho a mais não significa que a gente tem ou pode ser arrogante. Então, a arrogância é uma coisa que, obviamente, depende do caráter das pessoas. Mas, é assim, se eu pudesse dar um conselho para vocês, não sejam arrogantes. jornalista é um ser arrogante. Não todo mundo, claro, né? Mas, a grande... A grande... O cara é tão arrogante que ele se julga na competência de entrar num canal de um cara que ele não conhece, que ele não conhece a vida, não sabe nem o que é e meter a boca no cara e falar umas poucas a ponto do cara ficar tão puto da vida e ter que esfregar na cara dele que ele tem mais preparo para tratar de certos assuntos que ele que está te criticando. Mas, tudo bem. Deixa para lá. É bom que ele dá uma acordada, né? Então, minha cadelinha teve lá o AVC ontem de madrugada e eu estou quase eu tendo AVC com esse cara. É que eu estou calmo. Senhores alunos, eu estou totalmente calmo, tranquilo, sereno, internamente um pouquinho puto, mas isso acontece. O fato que é o seguinte, né? Meteu o ban, vou dar um ban no nariz do cara. Vocês não têm noção, cara. É tudo bem. Vamos lá. Violência não, né? Escritório do ódio. Eu sou do escritório do ódio. Ódiozinho do bom, do bem, ódiozinho do bem. Só quebrar o nariz do cara resolve. Vamos lá. Então, vamos formalizar melhor essa frase. O que vocês vão ler depois com mais carinho quando vocês estiverem sentados no vaso sanitário e estiverem vendo lá sistemas embarcados estudando para a prova? Vocês vão ver, isso daí vão entender melhor, mas vamos entender a figura aqui. O que eu tenho? Então, o sistema embarcado é considerado como se fosse uma função de transferência, onde eu tenho várias entradas, né? Que vão, de uma certa maneira, excitar, né? Tem uma função, no nosso caso, é realmente uma função matemática, tá? E vai nos produzir algumas saídas. No caso do automóvel, ele vai falar que o sistema do cinto de segurança não está afivelado ou que a temperatura do motor está acima do esperado. tá? Então, se eu continuar andando com o carro nessas condições, tá? Vai dar problema, tá? Então, assim, o sistema, né? Ele sempre pega o que tem de entrada, faz alguma coisa aqui, no nosso caso, tem um software, né? Um hardware e um software que vai fazer algumas coisas. O nosso software, cara, ele não é uma brastempe, assim, né? Vão ser alguns comandos, por exemplo, tem alguns sistemas embarcados, tá? Algumas plataformas que ele permite que você faça alguma programaçãozinha ali em C++, por exemplo, ou em Java, né? Ou, alguns sistemas embarcados, eles permitem que você escreva numa linguagem proprietária. tipo assim, a HP, não sei se vocês conhecem, né? A Hullet Pocket, né? Quem é mais novinho acha que HP é só computador, né? Porque tem impressor e computador. Mas não é. A Hullet Pocket, ela foi originalmente criada para fazer instrumentação de medidas para sistemas. quais sistemas? Por exemplo, eu tinha uma transmissão, uma rede de transmissão de dados e eu precisava de algum equipamento que media, por exemplo, taxa de erro na rede ou fazer uma análise de protocolos naquela determinada rede. Cara, então, quem fazia esses equipamentos era a HP, a Hullet Packer, tá? E a Hullet Packer, ela fazia esses sistemas, mas ela também desenvolveu o GPIB, que é uma interface paralela de comunicação de dados entre os equipamentos de medidas. Então, você conseguia, por exemplo, colocar equipamentos que fariam ou faziam várias medições diferentes, equipamentos diferentes, se comunicando entre si através de um barramento serial que ela própria inventou e ela mesma que desenvolveu uma linguagem para fazer a conexão entre esses equipamentos. E isso possibilitava que outras empresas desenvolvessem placas específicas para você colocar no computador para fazer essa comunicação. Então, você conseguia através de um PC normal controlar equipamentos de medida à distância. Olha que legal! Então, possibilitou que a gente fizesse laboratórios à distância. Um deles chama-se LabVue. Vou escrever aqui, se alguém tiver interesse, LabVue... Como que escreve? Vue mesmo? Vueu. LabVue. Vou colocar aí para vocês. Está no chat aí o LabVue. O LabVue, ela desenvolve placas de interface que se inserem em um barramento de um computador qualquer para fazer controle de equipamentos da Halet Talker. Ou seja, ela desenvolveu uma linguagem própria para fazer programação nos dispositivos dela. Mas, os equipamentos de medida da Halet Talker, eles não podem ser considerados sistemas embarcados, porque eles são coisas desenvolvidas com uma especificação para fazer uma coisa específica, que é medir, mas tem uma linguagem de programação dela, mas você não enfia isso num barquinho, por exemplo. ou num automóvel. Mas, a ideia aqui é exatamente isso. O que é um sistema embarcado? É como se fosse uma caixa preta, onde eu tenho várias entradas e em função da programação que eu coloco nela aqui, ela vai fazer coisas específicas, por exemplo, injetar mais gasolina para o carro correr mais. Legal. Bom, então, vamos imaginar aqui dá para a gente ver um sistema embarcado, um diagrama mais ou menos do que pode ser um sistema embarcado. Ele tem um elemento que faz a interface com o usuário, não necessariamente um monitor de vídeo, um sistema embarcado é mais simples. Às vezes, ele tem um um display de sete segmentos, que só vai dar letrinha para você hexadecimal, ou seja, tem dez símbolos ali, dezesseis símbolos, um display de sete segmentos ou dois displays de sete segmentos para você fazer uma combinação de letras. Mas é assim, então, a comunicação com o usuário num sistema embarcado pode ser muito simples. E a programação do sistema embarcado pode ser muito mais simples ainda. Você tem duas chavinhas, só uma para você ir subindo o código que você quer e uma para executar. Tipo assim, eu quero que o meu hater exploda. Então, você vai lá, assim, vai lá, função explodir, daí você dá um enter, cara, e já vai para o cara e o cara explode. Você tem vários sensores, sensores de temperatura, sensor de velocidade, sensor de aberto e fechado, relês, sensor de peso, um monte de sensor que você pode, câmeras, são sensor, sensor de movimento, até brinquei, falei de sensor de movimento. tá? Então, esses sensores todos, a gente tem parte de comunicação também, né, ligado. Por exemplo, posso ter Wi-Fi, Bluetooth, RF é Wi-Fi, tá vendo? Eu não sei porque o pessoal peça distinção, mas eu tenho também Ethernet, Arknet, se for uma rede industrial, sei lá, eu posso ter ProfiBus, Modbus, um monte de comunicação aqui, tá, que vai fazer o próprio GPIB, que eu acabei de falar para vocês, né, ou uma comunicação via RS-232, porta paralela, serial, tá, RS-449, não interessa, eu vou ter aqui uma parte de comunicação, tá, eu vou poder também controlar módulos ou subsistemas, né, então, tem microcontroladores, por exemplo, ou sistemas embarcados, que ele permite que você coloque expansões, o Arduino, por exemplo, ele tem uma placa master ali, mas ele permite que você, a gente vai ver com mais detalhes, né, você conecte o módulo de Wi-Fi, por exemplo, ou o módulo de Ethernet, ou o módulo que faça o motorzinho, um driver, de motor, né, que o motor, ele precisa de uma corrente elétrica um pouco maior do que a fornecida pelo microcontrolador, então, você coloca um periférico nele, para fazer o controle dos motores, para ligar e abrir, fechar portão, por exemplo, sei lá. Atuadores, cara, por exemplo, tem sistemas embarcados, imagina um shopping center onde tem um sistema de ar-condicionado centralizado, não sei se vocês sabem, mas um sistema de ar-condicionado centralizado, ele tem, assim, ele tem uma geladeira grande, tá, um sistema que vai fazer resfriamento, e geralmente essa geladeira resfria água ou líquido, e esse sistema de resfriamento vai resfriar a água, tipo, gelar a água, e essa água vai ser bombeada nos canos, né, num sistema de todo, em todo o shopping center. E em determinados locais, tá, a gente vai ter alguns equipamentos específicos, que são tipo uma serpentina com ventilador por onde vai passar essa água gelada nessa serpentina. E daí, o que vai acontecer? o sistema vai insuflar ar nessa serpentina e o ar vai ficar gelado. E daí, esse ar gelado, que foi gelado com a água, que foi gelada na geladeira, central, que fica numa central de água gelada, vai começar a resfriar os ambientes do shopping center. Só que, assim, né, tem mulher e tem homem, né, hoje em dia tem mulher, homem, esse terceiro gênero, e o quarto gênero, o quarto gênero é o idiota, que vai estar lá no shopping center também. E é o seguinte, o homem sente calor, mulher sente frio, né, os GLS plus plus mais mais transformers, né, eles não sei se sente frio ou calor, mas com certeza vai sentir uma coisa diferente, porque eles são especiais, eles, né, então, cara, como que você vai regular isso daí no shopping center, por exemplo, nas lojas? Você tem atuadores, esses atuadores podem, eles podem atuar na quantidade de água gelada que vai passar naquele fan coil, né, na serpentina, ele pode atuar na velocidade com que o ventilador está soprando, o ar, para ir para aquelas determinadas salas, ou ele pode atuar em algumas aletas, aletas, divisões, né, que vão fechar ou abrir a quantidade de ar gelado que vai entrar na sala, tá, e esses atuadores vão funcionar como? Ah, em função das temperaturas, que tem que ser agradáveis, né, para todo mundo que está ali, né, ou se você estiver numa sala de computador, ou, mais fácil, né, você é chefe e tem uma secretária, você vai querer gelado, a secretária vai achar que vai estar muito gelado, só que na hora que ela colocar a temperatura para ela, para você vai ficar quente, imagina ficar trocando isso daí toda hora, então a gente coloca atuadores, tá, você estipula, por exemplo, a temperatura que você quer da sala, né, então os sensores vão dizer para o microcontrolador como que está a temperatura e o microcontrolador vai mandar comandos para os atuadores para eles mexerem nesse negócio. Bom, isso é um sistema embarcado, né, uma plaquinha que faça isso, por exemplo, nas próprias válvulas de água gelada, o que é uma válvula? Cara, uma válvula é um negócio que é uma torneira, vamos dizer assim, né, você vai controlar o fluxo de água dentro da serpentina, tá, e esse fluxo de água, ele vai fazer o que? Ele vai ser controlado pela abertura da torneira, você vai abrir mais ou menos, né, e para fazer isso você tem um motorzinho elétrico, por exemplo, que vai rodar no sentido horário ou anti-horário conforme o microcontrolador vai fazendo isso para aumentar ou diminuir a quantidade de água gelada. Um sistema de ar-condicionado é bem complexo, principalmente esses sistemas, porque a água gelada, quando ela passa na serpentina ela fica quente, daí ela tem que ir para a geladeira de novo. então a gente tem uma água que sai gelada e uma água que entra gelada, então a gente tem que ter sensores para ver a temperatura de entrada de água gelada e temperatura de saída de água gelada. Ah, legal. Nossa, mas eu estou estudando engenharia de computação, meu Deus do céu, eu nunca pensei que eu fosse pensar num negócio desse, de aprender como que o ar-condicionado funciona. senhor, você vai fazer software para controlar esses microcontroladores embarcados que estão lá na torneira, lá na válvula, lá na geladeira, e detalhe, a geladeira ela também tem um motor, então ela tira ar do ambiente, mas ela esquenta também. Então, atrás da geladeira, vamos imaginar assim, a gente tem um, tem que ter um sistema de resfriamento, que não é com a água gelada, é um sistema de água quente, como que é? É um outro sistema de bomba, totalmente independente desse sistema de água gelada, que vai passar no negócio lá que está esfriando a água e vai ficar quente, essa água quente, essa água de temperatura ambiente, vamos dizer assim, vai passar lá e vai ficar quente, vai ficar fervendo. Daí a bomba vai ter que jogar isso daí para dentro de uma torre que fica em cima do prédio lá do shopping center, que a gente chama de torre de arrefecimento. E daí essa água vai resfriar um pouco, porque é como se fosse uma cascatinha, que passa ar lá, o ventinho passa, vai deixar isso daí mais ou menos na temperatura ambiente, e ela vai voltar formando um circuito de água quente. Então, o ar-condicionado tem circuito de água quente, circuito de água fechada. mas vocês imaginam a quantidade de bomba que tem para jogar, a quantidade de água para quantas geladeiras, que a gente chama de chillers, ou resfriadores, que a gente tem num shopping center para esfriar a água a, sei lá, sete graus, quatro graus, e tudo aqueles dutos, tudo com isopor do lado para não esfriar. Cara, muito legal. E é isso que a gente vai fazer, por quê? Porque todos os microcontroladores, eles podem ter uma plaquinha aqui, né, de comunicação, e você pode centralizar todos os sistemas embarcados que vêm lá na torneira especial que tem o motorzinho, ou na bomba especial, porque uma bomba de água é uma bomba de água. para você controlar se ela vai ligar, desligar, quanto tempo vai ficar ligado, se ela está quente, não está, você enfia um sistema embarcado nela, que é um microcontroladorzinho que vai ficar na bomba. Mas daí, você tem que fazer um sistema computacional inteiro, talvez, para você se comunicar com todos os microcontroladores ou as plaquinhas embarcadas para fazer um controle centralizado disso tudo, daí você cria uma sala de controle geral, TMN, nossa senhora, em 1980 e lá vai bola, os caras estão falando do TMN, Total Management Network, que era um lugar que controlava toda a rede, fresca, mas vocês entenderam, então, que o sistema embarcado com o microcontrolador, ele vai fazer um monte de controle e vai interfacear com o usuário, eu posso ir lá na bomba e programar, eu posso ir na torneira lá da água gelada, é complexo, é complexo, então, parece ser uma coisa simplória, mas é muito gostoso para quem faz ciência da computação, é um negócio legal, e aí que eu falei, se a gente aprender um pouquinho da parte da eletrônica, das coisas, e é isso que a gente vai ver um pouco, a gente vai conseguir fazer programações melhores, porque a gente não vai depender de uma linguagem de alto nível, por exemplo, que tem seu tempo de execução muito demorado, então, se você atuar diretamente na parte eletrônica, você consegue ter respostas muito mais rápido, o que responde mais rápido, um clock de ciclo de computador, ou você injetar um sinal numa porta end, e ver o que acontece lá fora, é muito mais rápido você injetar o pulso lá na porta end, então, a gente vai ver que a gente vai ter que usar alguns conhecimentos que a gente adquiriu de outras áreas, mas seguinte, os sistemas embarcados, pergunta de prova, quando a gente vai instalar um ar-condicionado, que eu estou lembrando de exemplo aqui, ou o negócio no automóvel, o negócio no avião, aviões, tem sistemas embarcados que até a caixa preta, se você for imaginar, é um sistema embarcado, mas vamos deixar para lá, os sistemas eles têm algumas restrições, e os sistemas embarcados, eles minimizam algumas restrições que os sistemas grandes têm, por exemplo, um sistema, uma das restrições que o sistema embarcado tenta resolver é limitação física, ou seja, onde você vai colocar um sistema embarcado, você não pode colocar coisas pesadas, você tem limitações físicas para resolver, então você não pode colocar um computador do lado da bomba que vai bombear a água, por quê? Porque o computador é muito grande, fica muito pesado, a bomba já é pesada, imagina colocar um computador do lado, então você precisa de algo pequeno, porque o espaço físico é limitado, por questões de peso, quanto menos peso você coloca num foguete, você economiza no combustível, para causar o impulso para ele ir para Marte, lá em Marte também, a sondazinha, ela vai ter que ter um monte de coisinhas lá que vão atender algumas características, então, de repente, você faz lá um módulozinho que vai fazer só uma coisa, você não levar um computador grandão, só vai tirar foto e codificar e mandar de volta para nós. Bom, limitações elétricas, por quê? Porque o sistema embarcado, ele não pode consumir muita energia, ele é uma plaquinha que tem que consumir pouquinho, para vocês terem ideia, para vocês verem como que eu estou meio pé da vida, antes de ontem, na segunda-feira, queimou uma fonte de alimentação de um computador meu, exatamente o computador que eu usava para dar aula, olha que legal, né? Bom, como eu estava terminando de dar aula e de repente estava salvando os vídeos e queimou a fonte, caramba, eu falei, eu acho que estou usando muito processador, porque eu estava com um monte de software aberto, com o Blender, com o Photoshop, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, o OBS Studio, estava tudo aberto, e fazendo um monte de processo junto, eu acho que a placa, a GPU foi para o saco, não, ela esquentou muito ou consumiu muita corrente e a placa de vídeo minha é antiga, então, acabou solicitando muito da fonte e queimou. Achei que era isso. No outro dia, eu peguei o meu micro lá do quarto, que eu tenho micro no quarto, porque eu durmo 24 horas por dia trabalhando, gravando, fazendo YouTube e tal, aqueles negócios. Daí o computador, eu trouxe para cá, para o escritório, liguei o computador, estava fazendo um negócio e de repente queimou a fonte do outro computador. Falei, caramba, será que essas coisas assim, que nem o meu filho compra negocinho de jogo, de game, sabe? Tecladinho para GTA, mouse, frescahado aqui, de gamer, sabe? Esses negócios de gamer. Então, só não sei a fonte, a Alibaba, deve ter comprado lá da China, essa porcaria aí. Vou saber se não é isso que puxou alguma coisa de uma porta USB aí, que deu uma sobrecarga na fonte e queimou meu micro. Vá saber. Então, por quê? Porque queimou um dia, eu fui ligar o outro e queimou o outro. Pô, tive que dar aula com o laptop do meu filho, da empresa lá. Eu até brinquei com ele, falei, vai que queima, mas a aula ficou uma porcaria. Por que eu falei isso? Está vendo? Eu perdi o negócio, comecei a falar da... Ele está... Estava falando de... limitações elétricas, né? As placas que a gente coloca no micro, elas podem consumir muita energia. Então, tem que ser uma coisa pequena para ser um sistema embarcado. Consumir pouco. Outra coisa, às vezes, a gente tem limitação mecânica, né? Tipo assim, tamanho mesmo, não, física, né? O que é mecânica, limitação mecânica que a gente tem que resolver? Ah, não lembro. É uma limitação mecânica. Tá? Ou recursos computacionais, por exemplo, né? É... É o seguinte, a gente... Não pode ter um sistema embarcado, geralmente ele não tem muita memória, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Ou velocidade de processamento, né? um sistema muito complexo, ele gasta muito tempo, né? Para vocês terem ideia, se vocês tiverem oportunidade, curiosidade, é... eu estava calculando, eu estava calculando, tá? Lá na... numa aula de computação gráfica, a gente calculou o tempo que leva para um computador, desses que a gente tem hoje em dia, o tempo que leva para ele fazer a simulação, tá? de uma gota de líquido colorido colocado assim numa... num... um modelo, né? Computacional de como se comporta a gota de um líquido colorido caindo numa caixa d'água de um metro quadrado, cheia de água. Cara, e calcular, por exemplo, como que acontece a imagem, né? Usando... usando os artifícios matemáticos matemáticos que a gente tem, tá? E a gente viu, cara, que demora, sei lá, para calcular cada pontinho, né? Considerando que cada pontinho, o pixel que a gente estava trabalhando, a gente fez de um milímetro, para não ficar o tamanho, né, da informação que a gente estava querendo. Cara, é muito tempo, tá? E... então, recurso computacional é uma coisa que demora muito para fazer, né? Então, a gente tem que fazer programas simplísticos, tá? E que respondam rapidamente, né? Adianta eu fazer um sistema de informação poderosíssimo, né? com Windows 10, né? Instalar num sistema, lá, de controle de velocidade do motor do meu carro, lá, quanto que vai injetar no... Só que é o seguinte, o processamento demora muito tempo para dar resposta, tá? Então, adianta eu fazer um joguinho, por exemplo, que demora... Você dá o do tiro e o tiro demora três segundos para sair do meu clique do mouse e chegar lá no servidor? Então, a gente tem que analisar isso tudo, né? Então, essas restrições, tá? Que... que são entendidas e resolvidas pelos sistemas embarcados, né? Todas as limitações físicas, elétricas, mecânicas, de recursos e de restrições, eles tendem a ser resolvidos. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho, né? Então, de fato, o projeto de sistemas eletrônicos embarcados, né? Envolve áreas de conhecimento variadas. Vocês já perceberam, a gente tem que entender um pouquinho de eletrônica, um pouquinho de sistemas digitais, um pouquinho de programação, um pouquinho de organização básica de computadores, tá? Vai ter que entender quais são os barramentos, né? O que que um sistema... Como que um sistema computacional funciona? Porque o sistema embarcado, ele vai estar inserido nesse contexto. E a programação, né? Um pouquinho de C, talvez um pouquinho de JavaScript, tá? talvez uma linguagem específica do Arduino, né? Não sei bem que Arduino é C também. Python, não sei, a gente vai ter que conhecer alguma coisa, HTML, talvez. A fronteira entre hardware e software, ela começa a se tornar muito tênue, tá? Devido ao alcance, ao avanço da tecnologia. Então a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Por quê? Porque, como eu falei, já existe o Raspberry Pi, tem o Raspberry Pi, Pico, né? O Pico é um sistema embarcado, ele entrou no mercado para tirar mercado do Arduino, que é um outro fabricante de sistemas embarcados, de microprocessadores, de microcontroladores. tá? Então, antigamente, o Raspberry, ele era muito complexo, né? Mas daí eles falaram assim, cara, para fazer o que os caras estão querendo, eu não preciso enfiar um microprocessador dentro da plaquinha. Eu posso fazer uma placa menor, né? Mais leve, com a programação usando um processador, um microcontrolador melhor, ou menor, tá? mas... Por quê? Porque a concorrência está fazendo isso, né? Mas, de outro lado, o próprio Raspberry Pi, o 4, cara, ele é um sistema mudoso, é o que eu falei na outra aula, dá para a gente fazer um... um... um servidor web com ele, se a gente quiser. Um sistema de... câmeras de segurança, cara, dá para fazer um monte de coisa, tá? E ele é pequenininho também, então, você confunde até, né? Um microcomputador, um picocomputador, né? Com um sistema embarcado, tá? Por quê? Porque a tecnologia está muito avançada, tá? Mas, de qualquer maneira, né? Para um programador de microcontroladores, por exemplo, é essencial que ele conheça a estrutura interna do dispositivo. Para ele, com poucas linhas de comando, conseguir fazer com que o dispositivo funcione, tá? Por quê? O programa, ele vai interagir diretamente com os elementos de hardware dessa plaquinha. É aquilo que eu falei para vocês. Sabendo disso, então, é importante conhecer fundamentos da organização e arquitetura de sistemas computacionais. Ou seja, além de programar, além de saber como que a geladeira funciona, como que o microondas funciona, como o ar-condicionado funciona, a gente vai ter que conhecer um pouquinho de OBCLM. OBCLM, Organização Básica de Computadores e Linguagem de Máquina. Ah, vamos aprender Assembler do 8080, do 8086, do Z80, ou vamos aprender Assembler do I7? Não sei, vocês devem ter aprendido Assembler de alguma mexer com microcernel, de alguma máquina. Bom, vamos ver. A gente vai usar esse conhecimento que você já tem para tentar fazer alguma coisa mais legal. Bom, então vamos lembrar o que é computador, para vocês falarem assim, eu estou fazendo ciência da computação mas eu não aprendi direito lá, porque o professor era chato para caramba, era pior que o César. Então o professor chato me ensinou, eu não estava afim de aprender, eu estava com o saco cheio, não ia na aula, não aprendi nada de computação. Então vamos ver o que é um computador digital, né? Computador é uma combinação de dispositivos e circuitos digitais que realizam uma sequência programada de operações que você programa na sequência programada. Essa sequência de programações ou de operações é chamada de programa. Então o computador ele executa um programa. Esse programa é uma sequência de operações lógica programada que ele vai fazer no tempo que tem que ser feito. Resume-se então a um conjunto de instruções codificadas e dados que serão processados para alcançar o objetivo computacional pretendido. Olha que bonito, né? Legal, né? De coreba aí para acertar os testes lá, né? Sendo ambos armazenados na memória. tem que saber o que é memória, né? No caso o meu computador aqui ele não tem memória ele tem uma vaga lembrança das coisas que acontecem na CPU dele, né? No caso da da GPU então, né? Que é o processador gráfico eu já vi que ele abre o bico abriu o bico a fonte abriu o bico. Bom, considerando isso a função de um computador é acessar a memória para obter e processar as operações indicadas que estão guardadas lá dentro da memória. Mas, César que memória você está falando? Você está falando da memória RAM da memória ROM da memória Cache do HD Ah, não sei, cara depende de onde você está guardando as coisas, né? Você pode guardar na ROM na RAM na SAP aonde vocês quiserem O fato é que o computador ele usa isso no Cache da ROM da HD do SSD Exatamente isso, Carlos É aí que você guarda as coisas E o programa o que o programa vai fazer? Eu tenho uma ideia de programa bem diferente, tá? Vamos fazer um programa, né? O programa ele pega ele acessa os dados da memória executa alguma coisa e tal Mas também, né? Ele possui um conjunto de estruturas que possibilita que esses procedimentos pré-programados através do programa seja realizado Então, é assim Vamos entender uma coisa simples Para vocês isso daqui deve estar mais fácil do que fazer cocô de coque Por quê? Porque seja tão num avanço tecnológico científico computacional e de conhecimento cognitivo que entende isso melhor que eu Mas assim eu tenho o início do programa Daí eu tenho o FATCYCLE que é o ciclo de busca da instrução Esse FATCYCLE vai ler lá a memória vai trazer para dentro do processador e daí vai dar um pulso um croque ou dois croques depende dos barramentos mas vai dar um croque para executar aquilo que o ciclo de busca pegou e depois que executou ele volta para buscar outra instrução Daí a gente vê não quer nem entrar no detalhe se a programação é linear é orientada ao objeto é o BASIC não interessa o que está acontecendo mas a ideia básica de um ciclo computacional é esse ciclo de busca ciclo de execução a execução pode gerar um dado esse dado tem que ser guardado também vamos começar a complicar isso daí Bom depois que eu fiz tudo executei o programa certinho eu termino o programa mas daí isso confunde porque quando eu estou fazendo uma página em PHP daí eu coloco uma função para a função checar para ver se o que eu estou fazendo é exatamente cara a gente não está falando em programação de alto nível a gente está falando em programação low level programação de treta aquele negócio do hardware mesmo a gente está lá no assembler na bios do negócio lá a gente quer ver os bits o que aconteceu com o bit ali naquele croc específico o que o bit fez ele setou lá um rw read write cycle para fazer um d então as bits então os bits fazem isso cara sai por lá o que vai acontecer é isso aí que a gente vai ver né e aos poucos a gente vai vai vendo só que antes da gente começar a ver todas essas coisas a gente tem que entender né e eu não sei se eu falei para vocês eu devo ter falado porque o meu cérebro ele também não vocês entendem né o meu cérebro ele não capta muito bem eu tenho algum problema de choque das sinapses dos meus neurônios e às vezes eu esqueço as coisas né a idade faz isso com a gente né mas é assim o mundo é analógico né e os sensores de temperatura por exemplo termômetro ele ele pode mostrar para você digitalmente o que ele está medindo ali né mas a temperatura em si em si é uma unidade analógica ela não é digital digital quando dá pulinho temperatura não dá pulinho ela cresce continuamente então toda função que não tem uma descontinuidade no tempo é uma função analógica e a temperatura é analógica tudo que a gente faz no mundo que a gente vive aqui na terra né é analógico existem alguns planetas que são baseadas no silício né então a vida é diferente o tempo é diferente é tudo diferente lá né mas aqui no nosso universo conhecido na nossa terra planinha na nossa terra plana a gente sabe que é tudo analógico tá agora tem os anti-analogiquistas também né que podem contestar isso daí também e dizer que não eu enxergo digital problema do cara lá né fé o cara tem fé nisso tá então a gente precisa converter essa bodega do que é analógico pra digital daí vocês vão falar assim é nos sistemas digitais lá o professor o professor ensinou a gente converter inclusive tem até um CI que faz conversão analógica digital eu sei até fazer multiplexação tá no tempo tá analógico pra criar bom tudo bem mas vamos dar uma relembrada de como que isso daí funciona porque a base pra gente entender a parte de hardware é isso né a nossa visão é analógica tá é a nossa audição é analógica a temperatura é analógica então tudo que a gente vai fazer com micro controlador a gente tem que converter pra digital então sistemas embarcados tem que trabalhar no sistema digital tá e a gente pode escolher então o que a gente vai converter áudio analógico pra digital vídeo analógico pra digital luz analógica pra digital imagens né eu vou rever o áudio tá porque o áudio é mais simples o áudio tem depois eu vou passar uma postilinha pra vocês mas é assim cara isso daqui é estudado desde 1916 e boa desde a época do Grambel quando o cara queria fazer comunicação à distância usando o telefone não era não era digital naquela época era tudo analógico então o áudio cara é uma coisa que foi muito estudado como que o seu ouvido responde as pressões atmosféricas causadas pela variação de pressão né variação ondular de pressão no ar né que quando alguém fala a guela do cara né a guela ele vai gerar uma vibração numa caixa de ressonância que tem aqui na tua boca né e quando você fala ó né esse ar vai fazer essa vibração das suas cordas vocálicas se transformar em vibração ondas vibracionais no ar que vai se propagar até chegar nos tímpano do retardado que está escutando você falar tá e isso é analógico cara e daí ele vai impulsionar lá o martelo do tímpano e vai provocar dentro do seu aparelho auditivo uma resposta elétrica né eletricidade ah legal então vamos estudar isso daí os caras já estudaram desde 1916 bola agora o nosso caso ele sabe como que a orelha funciona como o cotimpo não funciona ele imaginou como que a onda se propagava no ar e daí ele criou um objeto que não é o sistema embarcado o telefone né e naquela época era tudo analógico então a gente vai pegar o estudo do cara que é bem amplo tá e vai digitalizar isso daí né por quê? porque senão a gente vai fazer de novo vai ficar que nem retardado aí fazendo as coisas que os caras já fizeram já promaram pra gente né então a gente vai refazer né daí quando você refizer tudo certinho pode ser né grande probabilidade de você chegar às mesmas conclusões tá então vamos pular essa parte do refazimento das coisas e vamos acreditar ó circuitos digitais são circuitos eletrônicos que baseiam o seu funcionamento na lógica binária a gente já sabe disso zero e um né esses dois níveis são frequentemente representados por low and high ou zero e um aberto e fechado true or false ou verdadeiro e false tá ou masculino e feminino é masculino e feminino binário né é você é binário César você é muito binofóbico você é binofóbico você não admite o terceiro estado não admito sim porque nos frip e frop que a gente aprendeu né principalmente no let tem momentos lá que é um x o x o x é o terceiro estado então eu não sou disofóbico não então não adianta nem me dar hate lá que não tem Brumel os computadores celulares leitores de dvd televisão roteadores são alguns exemplos e aparecem que baseiam a totalidade ou parte do seu funcionamento em circuitos digitais tem duas categorias de circuitos digitais o que a gente chama de circuitos estáticos e circuitos dinâmicos é só blá 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 revisão do que a gente já viu os circuitos estáticos são as portas lógicas que a gente aprendeu lá em técnicas digitais circuitos digitais sistemas digitais sei lá onde a gente aprendeu isso daí ou não aprendeu né a gente passou por isso mas a gente poderia ter aprendido né então porta-or porta-mind e tal esses são circuitos digitais estáticos os circuitos digitais dinâmicos eles saem correndo porque eles são dinâmicos então a gente pode lembrar dos multivibradores não é isso que você está pensando não não é multivibrador é um circuito dinâmico tá o biestável né isso esses são os não binários a gente está pensando no binário com zero e um tá os multivibradores biestáveis eles são chamados como de flip-frop tá o multivibrador monoestável são chamados de temporizadores tá ou disparador chimetrigger lembra chimetrigger tá ou o multivibrador astável tá que a gente chama de divisor de frequência isso daqui é muito usado nos nossos circuitos digitais dos computadores pra fazer o que a diferenciação dos cloques que a gente usa nos barramentos de memória e dos cloques que a gente usa no microprocessador pra fazer os deslocamentos de bytes e bits que vem no barramento de dados da memória pra gente fazer as continhas né a partir desses circuitos são construídos praticamente todos os outros tá ou seja se a gente encadear os flip-flop a gente consegue fazer contador tá ou divisor de frequência tá com portas lógicas a gente pode criar as pulas né que as unidades lógico-aritméticas que vão fazer as continhas pra gente ah não interessa se é float point se é double word simple word pra gente não interessa o que interessa é que a unidade lógica-aritmética consegue somar subtrair né e isso quando você coloca uma variável no seu software lá e coloca pra decrementar tá claro o Matheus o Matheus pergunta vocês que não estão vendo tá perguntando assim professor você vai disponibilizar tudo isso pra nós claro que vou não só vou disponibilizar as transparências lá em atividades práticas supervisionadas onde vocês vão poder baixar ler jogar fora se quiser se não quiser também é problema teu vou colocar apostilinhas né pra cada aula eu sempre faço um compendiozinho tá então elas vão ficar disponíveis eu vou os meus cursos são totalmente apostilados entendeu é claro que tem os erros de português porque eu sou de Limeira tenho esse sotaque tão criticado né mas escrevo mal pra cacete escrevo errado né mas é de coração tá é limpinho tá o material é limpinho tá gente é feito de coração tá mas eu vou sim disponibilizar e o vídeo né vocês vão poder rever quantas vezes vocês quiserem cada vez que você rever é uma hora eu preciso de quatro mil horas de vídeo visto pra começar a ganhar dinheiro no Itoba né mil assinantes e quatro mil horas é cara agora como é uma bosta minha aula como o material talvez seja uma porcaria como esse jornalistazinha de merda falou pra mim então né daí eu não sei se vai ser útil pra vocês mas eu vou fazer da melhor maneira possível de coração tá a palavra digital deriva de dígito mais ou menos né se vocês tivessem feito técnicas digitais comigo eu ia ensinar vocês contarem né como que os caras lá de Alfa Centauri eles só tem quatro dedos então a base de contagem deles eles aprenderam só contar até oito daí depois de oito vai um então lá o sistema é autogonal já né num outro planeta que não me lembro o nome ele só tem três dedos é que nem galinha tem três dedos e uma espora né tá então eles o sistema deles é hexagonal porque eles contam um dois três quatro cinco seis e ferrou daí vai um sete oito nove dez onze doze e vai um e assim vai né são sistemas posicionais tá e daí a gente aprendeu lá fazer conversão de base né legal faz continha divide por seis pega o resto é legal tudo bem então por sua vez dígito latim dígitos porque o canal o cc channel também é cultura minha gente vocês estão vocês estão pensando que nós é pouca merda é uma bosta que nós é tá então dígito significa dedo é então né dedo 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 almoçado normalmente com os dedos só é possível contar valores inteiros puta isso é verdade olha só que raciocínio cara você não consegue contar meias valores porque você tem um dedo inteiro né então você conta assim um um e meio dois dois e dois e meio não dá pra contar né dois e meio né tem gente que só tem nove dedos então a base é nove né porque com nove dedos mas existe equivalência roubar com nove ou roubar com dez a quantidade aparentemente muda mas existe uma equivalência tá então é vamos lá normalmente com os dedos só é possível contar valores inteiros por causa dessa característica você pode forçar a barra né mas a característica natural a palavra dois valores consideram existe uma quantidade finita entre valores ou seja a palavra digital também é usada pra se referir a qualquer objeto que trabalha com valores discretos tá discretos então o digital trabalha com valores discretos também porque ou é um bit um ou é um bit zero não tem meio termo né por isso que é binário tá você pode forçar a barra e colocar o terceiro valor no meio pode só que não é aconselhável fazer isso ou seja entre dois valores considerados aceitáveis existe uma quantidade finita de valores tá como são valores discretos a quantidade entre um valor x e o valor y tem uma quantidade finitas porque você não pode colocar metade no analógico a diferença de um valor de temperatura 27 para um valor 26 graus tá se você for ver existem infinitos valores entre 26 e 27 por isso que é analógico tá se a gente conseguisse quebrar esses infinitos valores em valores discretos e infinitos virava digital daí a gente voltou naquele conceito da primeira aula de descontinuidade digital ele pressupõe uma descontinuidade é onde você tem lá o sinalzinho eu lembro né que eu desenhei lá na sala eu desenhei uma linha né eu pus uma outra linha no outro nível e falei gente aqui é o seguinte ó aqui é a bolinha cheia né e aqui embaixo a bolinha é vazia o que significa isso? significa que nesse ponto existe uma descontinuidade pra cá e isso é digital isso é o nível 1 ou verdadeiro e isso é o nível 0 vamos até aumentar aqui tá isso é digital agora eu posso colocar isso 250 desses aqui 800 mil desse daqui mas não interessa entre um e outro sempre vai haver tá uma variação discreta portanto existe uma quantidade finita de valores aceitáveis dentro dessas 800 mil amostras níveis diferentes que eu coloquei tá então moçada dois minutos pra terminar a aula tá é e aí eu não consegui explicar pra vocês como que a gente converte ainda mas pra aula que vem a gente vai falar exatamente como que a gente consegue eu vou pôr uma marcação aqui no slide pra saber que eu vou começar alguém marca aí tá gameplay puta jogar paciência hoje hoje eu vou fazer eu vou jogar minecraft hoje eu vou jogar minecraft ou minesweeper né campo minado hoje vamos ter gameplay não hoje não vai dar gameplay moçada porque eu tô eu não vou fazer live hoje não porque eu tô muito cansado eu não dormi a noite mesmo tá seis horas da manhã eu tomei café sem dormir a noite inteira sem dormir e depois eu fiquei preocupado pra achar o veterinário pra levar minha cachorrinha daí eu levei no veterinário na realidade eu fui no veterinário às nove horas e tava fechado porque é quarta-feira de cinza nem me toquei no google maps tava aberto né não ela não morreu ainda não cara ela só teve AVC mas tá viva depois eu mostro a foto pra vocês no grupo tá e ela só tá ela não consegue andar que ela cai tá é beleza obrigado aí pelos sentimentos é bom é então não vai ter live hoje não eu não jantei também eu vim direto mas eu dormi duas horas eu consegui dormir das onze às uma e meia das onze às uma e meia foi mais né onze duas treze duas horas e meia tá é então o veterinário ele eu fui lá o cara o cara tava lá ah o veterinário que eu fui cara é o cara da faculdade sabe aquele cara que levou o coice do boi lá coitado eu fui na na clínica da mulher dele né não sei se você ficou sabendo aí que o cara levou um coice aí do boi né ele foi ter a leite do boi e acabou levando um coiçado né e coitado né daí nossa mas foi grave cara brincadeiras à parte ele quebrou teve fratura exposta teve um negócio na perna e no ombro bom mas é beleza então eu vou fazer o seguinte não esquece de ir no meu canal vocês tem o link aí pra inscrição né tá no chat se não tiver eu vou passar de novo é então vocês se inscrevam visitem a minha página legal lá página meu sobrenome tá calderaro.com.br né e depois se tiver alguma crítica não dá não porque eu detesto haters tá bom vai lá no meu canal se inscreve se gostou compartilha com todo mundo gato papagaio cachorro namorado namorada namorade você pode você pode fazer o que você quiser contanto que eu tenha seguidores pra ficar milionário que nem o Felipe Neto tamo junto tamo junto tá bom deixa eu parar de gravar deixa eu parar de gravar mas eu vou ficar um pouquinho na sala aí pra pra gente na sala ideal ali pra gente conversar conversar um pouquinho entre sei lá quem o pessoal já tá o pessoal tá com pressa mesmo falou então moçada até a próxima aula ela tá tá ela Obrigado.